Em pista, antecipação de montada, Vanessa Gomieli, Pitch Macho, J-Man, prepara, paddock, Beatriz Lopes e tornado, Débora Iabis, Wellington e Egito. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . O que é esse banho? Vai dar cachorra Viu nisso? Viu nisso? Dá um pedaço de café aí João Dá um pedaço de café Tá ouvindo? Uau! 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 Tá bom Tem, tem Tem, tem, peda de cor Trabalho separado Vai 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 Essa aí é a chegada da Vanessa Convidamos em pista Beatriz Lopes e Tornado Paddock para Débora e Abis Wellington e Egito E Caio e Diligente Número 17 E aí E aí E aí